Aleluia! Eu conto o olho e você diz aleluia Aleluia! Tá lindo? Quando eu disser, então eu vou dizer pra vocês Pisa na cabeça da serpente, você dá um salto e pisa, amém? Quem entendeu, diga glória Então bora lá! Eu conto o olho e você diz aleluia Aleluia! Eu conto o olho e você diz aleluia Eu conto o olho e você diz aleluia Eu conto o olho e você diz aleluia Idete autoritar Nem baixa na cabeça dela Nem baixa né, butts até mal Nem baixa na cama despertar Nem baixa lá, na cabeça ela sempre estará Assim eu ac kaleiro que vou, secou Mais ouro assim como fica annoi Ah, amor, amor